Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte, estamos de volta com Minecraft aqui em busca da redstone na cidade, é, vamos construir uma cidade toda com redstone, galera, seja aqui acho que não preciso de nenhum mod, mas vou tentar fazer tudo com o modo vanilla é o seguinte, só pra dizer pra vocês que eu finalmente encontrei a redstone não peguei porque eu queria compartilhar com vocês esta notícia e também pegar junto com vocês aqui em vídeo mas antes, vamos aqui nos equipar eu fiz um capacetezinho aqui de iron, fiz uma calça de iron olha lá, aí garoto, bonitão, show de bola e até tem também a nossa picareta de ferro, que ouro que é, ferro né bom, então vamos agora lá embaixo pegar a nossa redstone, vamos depois eu vou transferir a nossa casa, vamos começar a fazer uma casa maneira mais ali no meio, tá perto do lago que tem ali, vamos lá, vamos lá vamos na nossa casa, vamos pegar a nossa redstone show de bola, olha só, eu dei uma ajeitada aqui nos degraus vou ter os degraus aqui certinho, bonitinho, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui ok, estamos lutando, tem um ouro também aqui, show de bola, para fazer umas paradinhas aqui eu descobri, bom, vimos no outro episódio aqui, dá para cair nessa ravina aqui, se não tomar cuidado, eu sou campeão de cair em ravina então é melhor não chegar perto só que descobrimos também que tem acesso aqui, mas não vamos lá não inclusive a gente tinha que travar isso aqui, acho que eu vim meu mob não, porque eu travei bem aqui eu travei e a gente tem que explorar ali, parece que tem uma parada interessante, mas é a próxima vez vamos pegar aqui agora a nossa redstone aqui eu peguei um ferrinho, tinha um ferro, carvão, tinha coisa para caramba aqui aqui galera, nossa redstone aqui, vamos conseguir agora, vamos lá, vamos pegar aqui com vocês pegar junto, vai ser show aí, putz grilão, olha quantas, redstone dust, olha quantas, olha quantas caraca, beleza, mais, queremos mais, mais, mais ó, até agora foi só isso que eu encontrei, sabe que tem aqui, ó, aqui embaixo, às vezes acha, né às vezes acha alguma coisa aqui embaixo, mas não tem nada, sabe que não tem normalmente embaixo o que acha, né, mais coisa, ou acha ferro, ou acha mais redstone, não sei, vamos ver vamos supor, não achei diamante ainda, galera, já cheguei no nível 5 e não achei diamante calma aí, tem mais redstone para a gente achar opa, carvão, não, eu vou pegar aqui a redstone, depois a gente volta aqui, pera aí, pera aí é que aí vira um vice, né galera, aí você começa a cavar, aí não para mais, tem mais redstone aqui, olha que eu achei olha lá, deixa eu pegar com vocês, olha, deixa chover, chove, redstone, não sei se tem mais aqui que eu nunca vi mais acho que não não, aqui não, vamos pegar, opa, redstone, tem mais redstone aqui, olha caraca, é muita redstone vamos fazer várias coisas, olha, quero dica de vocês aqui, o que eu posso fazer com a redstone como faz também, algumas coisas eu sei fazer, tá, eu não sei fazer tudo não, mas algumas coisas eu, eu manjo só um pouquinho também, oh ah pronto, peguei, vamos ver se aqui encontra alguma coisa aqui se não a gente vai ali pegar aquele, oh, eu estou no nível 5 galera, nível 5 apertei errado aqui, foi móvel, eu estou no nível 5 vou botar mais, eu não quero, não queremos monstros aqui, móveis, não queremos móveis vou botar mais, estou no nível 5, vamos acabar para cá agora, para o lado e eu quero ver o que a gente consegue mais encontrar aqui, será que encontra diamante, o que será que encontra meu microfone está meio longe aqui de mim, pronto, agora acho que está bom encontro diamante, não encontrei diamante não galera, estou no... do 5 não vou passar olha lá, esquisito né, devia ter encontrado diamante aqui, olha lá, nada, nada, nada mas diamante era camada 12 né, pô, mas eu vim aqui, camada 12, vamos dar uma olhada na camada 12 eu acho que ali em si, opa, agora não, ainda bem que achamos aqui um redstonezinho aqui de leve calma, calma aí, vamos cavar em volta né, opa, olha que beleza, vamos cavar em volta aqui pera, opa, olha, nada como cavar em volta aí, belezinha, vamos pegar, vamos pegar, deixa chover, deixa chover redstone deixa chover redstone, como é que não chova lava né caraca, muita coisa, caraca, muito bom, muito bom, vamos dar uma desbastada aqui, para a gente poder é, diamante que é bom, nada né, bom vamos aqui na camada 12, acho que aqui eu estou na 12 qual que eu estou aqui, vamos ver, estou na 8, é, não tem diamante, não estou achando diamante oh, foi só falar, caraca, eu achei um diamante, nem acredito, achei logo 2 pô, vou botar na camada, vou botar mais não, vou botar uma tocha aqui, tocha aqui, aí, a tocha geral diamante, diamantezinho com carvão, na camada 8, na 8 não né, 10 né camada 10, pô, agora sim, foi só falar, foi só reclamar aqui em vídeo, eu ainda estou gravando foi só reclamar aqui no vídeo, não estou achando, olha, caraca, agora sim agora sim, agora estou gostando de ver, agora sim, olha, Minecraft o que a gente acha mais aqui, vou pegar esse carvãozinho aqui carvão nosso aqui do dia, cara, carvão é vício, você começa com carvão e não para mais carvão, e pô, galera, ó, seguinte, conto com a ajuda de vocês aí com dicas do que fazer com a redstone, é só dizer, dá para fazer assim, dá para fazer assim eu pesquiso, eu faço aqui e mostro aqui no vídeo para a galera construir uma cidade aqui, vamos tentar construir uma cidade né, fica de maneira vou ver se eu chamo uns inscritos para jogar comigo também a gente dá um jeito aí, faz um acesso à internet, a gente dá um jeito aí e aí vamos, olha que eu encontrei aqui embaixo, nossa amiga redstone, 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 tem redstone caraca, achei redstone, ouro e tudo junto, redstone ouro, queremos ouro, opa, mais ouro aqui ó difícil só de pegar, porque o minecraft agora está pulando sozinho vai ter que botar aqui um negócio, porque senão vai ficar ruim aqui vamos botar e cross vai ficar ruim ah, o meu filho não conseguiu, ah, tem que botar vamos pegar aqui o nosso diamante, primeiro diamante, pô galera, mesmo vídeo redstone diamante, olha que delícia chove diamante pô, que delícia, gostei, quantos? 5 diamantes caraca, redstone pra cacete, 128 redstone, cara não, 64, 128, mas é, porra, muito redstone vou continuar cavando aqui, de repente a gente acha mais alguma paradinha aqui, será que a gente acha? não sei, porra, essas minhas picaditas aqui de ferro, tá uma porcaria, de ferro não, de ferro não, de ferro tá uma porcaria, hein não sei, vou ter que fazer uma de diamante, caraca, já estou ostentando, hein picadita de diamante no vanilla é ostentação demais caraca, muito bom caraca, muito bom foi muito bom, vou voltar pra cá peraí peraí, onde é que eu estou? ah, aqui, pô show de bola, sei o que eu vou fazer? eu já tive uma ideia qual camada que eu estou aqui? é 11? então, eu vou fazer assim, ó acho que eu vou fazer uma plataforma aqui ah, ah, ah eipa acho que eu não vou conseguir vou fazer uma plataforma aqui, ó, pronto e vou cavar pra cá, de repente eu encontro aqui nessa linha reta aqui um, ó, por baixo da minha escada de repente eu encontro diamante, encontro mais redstone, quem garante que não? quem garante que não? pois eu desço e encontro meu andar aqui embaixo, que beleza pô, isso que eu queria agora é mudar a minha casa, hein vou abrir uma vala aqui agora, andando aí um morcego chato pra caraca em algum lugar acho que a gente vai acabar encontrando algum tipo alguma caverna por aqui, sacou? a gente vai achar alguma caverna, estou ouvindo um morceguinho chato esse morceguinho chato pra caraca, né é muito chato, cara e essa minha picaretinha aqui é muito ruimzinha sabe o que fazer? tem que fazer um, como fala, ó estamos perto de alguma de alguma parada estou ouvindo o barulho, o monstro, estou ouvindo? estamos perto de alguma Bahia sabia aqui aqui sempre tem muita coisa de lugar assim olha só que beleza cacete como andar aqui sem morrer no edifício, né? vamos travar aqui e botar aqui, ó vamos botar aqui uma sinalização pra gente poder saber que a gente tem que explorar aqui vou fazer o caminho aqui, ó vou fazer aqui o caminho da roça pra gente poder explorar aqui já sabe que esse caminhozinho tem que explorar bom, vamos devolver aqui as redstone e também vamos devolver as redstone não só não eu vejo redstone e devolver os diamantes botar lá em cima, na verdade um diretão ah, viu? como botar a escada, beleza? botei a escadinha a gente vai embora direta opa olha só caraca vou botar pra ferver aqui ué acho que sim, né? vou fazer uma nova aqui peraí vou fazer um novo agora sim pô, no começo quase não tinha carvão agora tem carvão pra caraca pronto agora vou botar aqui bota pra ferver aqui bota pra ferver esse aqui e é isso tá fervendo tudo tudo fervendo joguei aqui pá 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 pô agora sim cara agora tem bastante carvão tô gostando de ver vou deixar o microfone aqui e muita redstone muita redstone bom, deixa eu ver o que eu posso tirar daqui de baixo dessa minha base aqui vamos pegar nessa base aqui botei pra fritar aqui botei nada pra fritar vamos pegar isso daqui tá a gente pode deixar aí dentro não peguei carvão tem 21 bom carvão pra caramba vamos subir com os minerais aqui tudo safo todo mundo cheio de minérios cheio dos minérios tá fritando aqui tá fritando uma carninha manda pra cá e tá fritando dois minérios manda pra cá essa carninha vem pra cá esse minério vem pra cá e é isso aí bom galera vamos dormir aqui vou desejar aqui uma boa noite pra vocês que eu vou dar aquela dormida aqui na minha caminha sacou? e a gente se vê no próximo episódio juntos encontramos as nossas cento e lá vai barada de redstone breve vamos começar aqui nossas automatizações com redstone conto com a ajuda de vocês e é isso um abraço até o próximo vídeo valeu fui me segue nas redes sociais aí valeu fui tchau tchau tchau